Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, poderosamente aleatório. É, eu não consigo começar ainda com muita dancinha nesse vídeo, preciso, né, dar uma melhorada nesses inícios agora sozinha sem ter um câmera, né? Mas bora pro vídeo. Seguinte, se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e me segue nas redes sociais pra saber de tudo muito antes que aqui no YouTube. Se você me segue lá no Instagram, você já tá sabendo do B.O. que tá acontecendo aqui na casa por causa dessas coisinhas lindas aqui, ó. É, os doguinhos. Esses abençoados, minha gente, não tem luz aqui atrás, né? Ai, deixa eu ver. Não tem como eu ligar a luz aqui. Tudo arrebentado, eles comeram tudo os fios. Enfim, galera. Os cachorros tão comendo a casa. Estão comendo os carros. Estão destruindo tudo. Com a casa, as coisas. Beleza, já não tá de boa. O problema são os carros, gente. Eles comeram, eu vou tentar mostrar pra vocês. Eles comeram o ABS da Ranja. Vou ali atrás pra tentar mostrar, peraí. Tá meio escuro aqui, eu acho que não vai aparecer. Não vai aparecer, gente. Vai aparecer porque tá muito escuro. Eles comeram o ABS da Ranja. Eles comeram um pedaço. Rueiro. Começaram a ruer o cantinho do Mustang. Editor, por favor, pega um pedacinho do vídeo do Jonathan quando a gente vai viajar que ele mostra o que os cachorros começaram a fazer com o Mustang. Hoje eu acordei com essa notícia e vi isso aqui, ó. Os cachorros, mano, comeram a lateralzinha do Frontilip aqui. Esses cachorros, mano, Deus que me perdoe. Eu gosto tanto de vocês, mas ao mesmo tempo eu odeio vocês. Então, galera, tá vendo? É isso aí. Então o Jonathan tá assim, pirado. Hoje ele saiu, falou assim, amor, resumo o problema desses cachorros. Ou você some com esses cachorros de casa, ou você faz um canil, ou com esses cachorros mais soltos, não quero mais. Eles só tão dando prejuízo, estão acabando com os carros, enfim. Pensei, pensei o dia todo, gente, e não acho uma solução. Agora eu sei que ele tá chegando, então, pra evitar brigas. Pensei comigo, vou botar eles pra dormir lá no motorhome que tá estacionado aqui perto de casa. Pelo menos hoje eu fico em paz, ele vai chegar, os cachorros, né, vão estar aqui. Vão estar lá fechadinho, bem cuidadinho, depois eu levo água, comida, tudo bonitinho pra eles. E amanhã, antes deles saírem gravar, eu tiro eles, boto o Juliano na casa de novo, assim, ele perceber. Até eu ter tempo, tudo isso, gente, é pra eu ter tempo pra resolver esse B.O. Porque eu não vou botar pra doação e também não vou deixar eles assim, ó, amarrados desse jeito. Porque não dá, gente, isso daqui foi provisório. Só pra gente poder, sabe quando precisa abrir o portão? Abrir e eles não fugirem, a gente prende eles aqui. Então, isso aí. Então, o Jonathan saiu. A ideia tá vindo do sítio aí com o... Ai, com o Edson aí, galera, com o carro do Edson. Então já devem estar chegando. Eu tenho que ser rápida, pegar os neném e levar eles lá no motorhome. Deve estar aberto, com certeza, tá sempre aberto aquele bagulho lá. Então, vamos tentar levar pra lá eles. E pelo menos assim, né, gente? Eu vou ter mais tempo pra poder... Ai, galera, eu vou ter que largar o celular e eu já volto pra poder resolver isso daqui. Porque senão eu não vou conseguir tirar eles dali e segurar o celular ao mesmo tempo. Ei, eu vou salvar a vida de vocês. Vamos, meus amores? Então, galera, pera aí. Meu Deus do céu, segura com uma mão. Pega os cachorros com outra. Bom, galera, eu vou sair de casa. Deixa eu ferrar a porta aqui. O motorhome tá aqui do ladinho, pertinho de casa. Ai, tá muito ruim. A gente vai ver a casa. Não tem perigo nenhum, não. Tem cerca elétrica, tá tudo certinho. A gente vai ver só o portão. E vou levar eles lá no motorhome. Vou soltar eles lá dentro. Ah, lá só tem quinquilharia. Só tem coisa velha, quebrada. Aham, vem! Meu, vou tirar essa pantufa. Vem lá, o idiota tá de pantufa. Vem lá! Uxi, vou deixar eles lá. Pera aí, galera. Eu vou abrir aqui. Vamos olhar a minha coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. É difícil fazer tudo sozinha com uma mão. Só que tem, ó. Não, olha só a metade do meu chinelo. Ó, eles comeram. A metade do meu chinelo. Aqui. Aqui, ó. Vai com isso aqui que eu vou ter que andar. E o outro pedaço de chinelo tá lá, ó. Vem lá, lá. Não vou sair de pé no chão, que eu vou estragar. Machucar meu pé na rua. Isso aí, galera. Vou lá. Ai, ver se eu consigo solucionar um pouco desses meus problemas. Pelo menos por essa noite. Já tá de bom tamanho. Bom, galera. Cheguei aqui no motorhome, mas eu acho que eu vou me dar mal. Porque tem luz lá dentro. Vem! Eu acho que tem alguém aqui. Achei que não tinha ninguém. Ah, meu Deus. É o Jack. Ah, mas acho que é de boa. Meu Deus. Tá se perdendo todo dormindo. Eu vou ter que deixar vocês aqui. Tomara que ele aceite. Ô, Jack. Posso fazer barulho? Ô, Jack. Ô, Jack. O que você tá fazendo aqui? Você não era pra estar com os piadas gravando? Meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Você tá fazendo o que aqui no motorhome? Não era pra você estar com os piadas lá no sítio gravando? Não, eu tô vendo ideia. Eu tô descansando aqui. Porra, cadê? O Jonathan não voltou ainda? Não, ele tá terminando de gravar, né? Nossa, certo. Ai, eu jurava que não tinha ninguém aqui, meu Deus. Então, levou pra bichinho cagar? Hum, é mais ou menos. Ô, para, ô, terrorista. Volta aqui, diabo. Mas esses indianos, esses cachorros aí... Ô, então... Eu vou ter que te falar a verdade. Para! Ô, sossega, cacete. Fica aqui que vocês vão me arrumar mais confusão ainda. Eu vou ter que te falar a verdade. Ih, é verdade. O Jonathan não falou? Não, não falou nada. Que eles estão comendo o Mustang? Ah, sim, sim. Ele comentou, aham. Que eles tivessem um filme, não sei o quê. É, eles comeram agora a câmera... Não, mas ele achou que ele tava brincando, né? Eles comeram as fios da câmera de ré e... Da Ranger e o ABS. Isso ali, bem sacanagem. É, daí ele tá surtado. Daí hoje ele falou pra mim não sair gravar com vocês. Não, David. Pra mim resolver isso aqui, isso aqui. Eu já resolvo isso aí pra você. Manda pra adoção. Ah, você tá louco? Não, nem a pau. É o que ele falou pra mim, mas eu não vou. Só que ele pediu pra mim fazer um caninho lá em casa. Só que eu... Oh, lá, lá, sai daí, desgraçado. Deixa ele mejar no meu rio que eu e... E aí, ó. O Edson fica doido. Vai, que mexe devagar. Oh, mas assim, ó. Ah, agora sossegou. Isso aqui, tipo, eu não vou dar eles pra adoção. Eu preciso só de mais um tempinho pra poder organizar lá em casa pra eles poderem ficar lá. Não, mais um tempo em quanto tempinho? Até amanhã no máximo. Amanhã eu já tento resolver. Já chega aqui em 10 horas da manhã. Mas eu venho mais cedo. Deixa eles aqui. Até entendi, já entendi. Entendeu? Você quer deixar os cachorros aqui. É, que eu achei que você não tava aqui, daí eu ia deixar eles aqui. Meu Deus, você deixa eles aqui. Olha a zona que tá aqui. Max, só tem quinquilharia. Não faz mal eles comerem. Não, é tudo novo. Ai, novo, Jack. Olha o estado desse sofá aqui. Tu vai dizer que é novo. Mas eles vão dormir no meu sofá aqui? Não, eles dormem aqui no cantinho. Você vai dormir aqui? Melhor, Crescia, cuida. Você vai ter que levar o caráculo pra tampar, então, em algum lugar? Por favor, Jack. Deixa eu deixar eles aqui. Faz o seguinte, aqui, ó. Deixa eles amarrados aqui. Deixa eu gerar. Peraí, eu vou pegar. Peraí. Peraí, eu vou pegar um. Eu vou ter que pegar um de cada vez. Peraí, vem cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não consigo pegar, Jack. Eles são muito gordos. Ai. Ai. Vai lá, John. Ai. Não foi. Vem cá. Ai. Meu Deus. Ó, pega a colega. Vem. Vem você agora, Bruaca. Ai. Ai, acabei essa cachorra. Ó, essa desgraça aqui ainda tá no cio agora. Ah, é? Ai. Prenda aí, Jack. Pelo menos por hoje. Amanhã eu resolvo daí. Eu venho cedo. Senão eles vão comer tudo aqui. Não. Eles não comem, Jack. Não vão comer. Não. Aí, assim, amanhã eu acordo cedinho. Eu venho aqui, tiro eles e escondo eles lá em casa no quarto do Antônio. E, ô, Jonas. Vocês estão prontas, né? E daí a hora que o Jonas acordar, ele nem vai ver os cachorros. Ele vai achar que eu, sei lá, levei pro... Eu vou dizer pra ele que ele vai ver um hotelzinho de cachorro até eu resolver o problema. Pode ser? Tem aquele cachorro pra lá. Eu vou lá em casa buscar a água e a comida. Eu vou ter que ficar aqui com eles porque é ele. Sim, não deixa ele sozinho. Tem que ter um cachorro. Ô, se deixar ele sozinho, Jack, olha aqui. Se você deixar ele sozinho, eles vão ficar berrando a noite inteira. Aqui dentro. Eu preciso berrar aqui, eu meto uma mourinha. Tá, eu vou lá. Eu vou lá buscar água e a comida. Ó, esse aqui é quietinho, mas esse aqui, ó, já pela cara, é cara de safado. Você vai comer tudo. Não vai. Vamos só ir andando aí a noite. Viu? Por isso que é bom você ficar aqui com eles, Jack. Se não eles vão ficar ouvindo o barulho e vão ficar berrando. Fica aqui, ó. Fala aqui, joe aqui. Já sabem, né? Seu lugar aqui ou seu lugar aqui, né? Não adianta falar comigo, não. Tá, Jack, eu vou lá rapidão. Já vem. Rapidão, vou lá pegar água e comida. Eu não consigo fechar, Jack. Nada. Tá, o Jack tá aqui. Tá dormindo. Ah, acordou, Jack? Acordei. Eu não consigo fechar aqui. Abra aqui pra mim, Jack. Hã? Tá fazendo aí, ó. Jack, eu pedi pra eu fechar. Abra esse negócio aí. Não, mano. Tá arrumando aqui. Tá arrumando lá. Abra, pô. Não é pra fechar. Pra abrir. Depois, amor. Vamos lá em casa. Pô, eu tenho negócio pra te mostrar. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Tá, Fábio, pela janelinha. Pô, Jack, eu preciso entrar aí, mano. Ele é um negócio. Abra esse prêmio aqui, mano. Eu vou dormir agora. Não, eu preciso entrar. Pô, ele... Eu esqueci... O chave ali, cara. Tá lá em casa, tá lá em casa. Não, eu tenho aqui. Eu deixei aqui. Pô, tá lá em casa. Você não deixou aqui. Eu não posso ir aqui. Abra esse prêmio aqui. Desgraça, cara. Mano, não me coloca. Eu tô com sono. Vamos lá em casa. Abra, mano. Vamos. Já, já. Já eu cansei então, velho. Eu preciso entrar. Vamos lá. Faz o quê? Eu vou. Eu tenho esse negócio pra me deixar aqui. Deixa eu entrar aí, velho. Tem nada. O que que você tava fazendo aqui? Eu... Eu vi lá da casa. Eu vi a luz acesa, daí eu vi o que que tava acontecendo aqui, que vocês estavam gravando. O que que tava fazendo aqui? Eu vi a luz acesa lá de casa. Ah, tá brinhando, pô. Ah, beleza. Eles estão escondendo a bola. Não, não. Ninguém tá escondendo nada. Vamos lá, amor. Vamos lá em casa. Tá, viu? Seu choro que eu te parei? Sim. Tá tudo certo. Eu deixei eles no hotel. Tudo bacana. Tá tudo vazio. Eu falei que é tipo, não quero mais que esse cachorro fica em casa. Mas não vão ficar aqui em casa. Vai dar um hotelzinho. Até eu resolver o caninho ali. Tá tudo certo. Vem aqui os cachorros, não vai virar a bola, não vai ficar em casa aqui. Não, não vai. Vamos resolver. Calma. Você disse que eu deixava eles a poluição, eu arrumava o caninho. Eu deixei no hotelzinho até eu arrumava o caninho. Não, não tem problema. Não vai dar um hotelzinho, agora é final de semana, ele faz um rascinho. Não, não vai deixar o rascinho de nada, tá rolando, não vai precisar de nada disso. Já resolvi também. Vai me pagar o prejuízo que você não quer? Vou pagar tudo. Estou resolvendo ou vou lá resolver? Se eu resolver, não vai resolver. Não, não vai resolver. Pagar tudo. Vou pagar tudo. Já deve deixar a prejuízo na revisão. Pode deixar tudo lá, manda orçamento pra mim, depois eu vou trabalhar ao mesmo tempo para pagar. Peraí, meu. Calma. Percancearam e eu tenho que te caturando. Ah, eu vi luz acesa lá no motorista, mas eu vejo o que aconteceu, meu. Pode deixar a porta aberta, meu. Ah, eu vou deixar bem. Coisa? A neguinha é a única cachorra que não estraga nada. Vou rapidinho pegar um negocinho, peraí. Meu Deus, aquela galera quase que ele pegou o cachorro. E agora, como é que eu vou fazer pra levar água e comida pra eles lá? Olha o tamanho desse saco de comida. Como é que eu vou levar? Vou ter que botar uma sacolinha. Vou pegar uma sacolinha. Vou pegar uma sacolinha. Eu vou botar um pouquinho de raciocin na sacolinha. Essa sacola tá rasgada ainda. Aqui, meu. Vou botar aqui, ó. Agora, mas aqui. Caralhinha, vida. Vou dar comida pra neguinha. Não, amor. Eu vou ali dar comida pra neguinha. Meu Deus do céu. Vou pegar a cor, amor. Vamos, galera. Consegui sair correndo. O Jonathan não percebeu nada. Tô trazendo comida aqui, ó. Vamos, toma, tá aqui. Eu falei pra ele que tava deixando a comida ali fora. Ele já vai atrás de mim, Jack. Ó, eu consegui trazer comida pros cachorros. Eu já não tô percebendo, tá? Ele ficou desconfiado, mas não tem certeza de nada. Aí, eu saí correndo e disse que ia dar comida pra outro cachorro que tava lá, pra neguinha. E aí, ele subiu tomar um banho. Ó, bota pra dormir. Ó, Jack, bota pra dormir. Se vira. Se vira. Ó, tchau. Depois eu trago água. Depois eu trago água. O Jonathan vai desconfiar se demorar. Ó, depois eu trago água, tá bom? Se vira, se vira, se vira. Tchau. Tá, mostra rapidão aí, vai. Caramba, olha aqui, ó. Ei, vocês dois. É pra ficar quieto aqui a noite inteira, tá? Eu vou dormir aqui e vocês dois dormem aqui. Ai, caramba, mesmo. Valeu, tá, Jack? Depois eu desacerto você. Amanhã cedo eu venho buscar. Dez horas. Dez horas eu tô aqui. Tá, falou. Ele vai desconfiar. Ele tá aqui, ele vai desconfiar também. Eu tô... Não, não, ele não vai desconfiar. Por isso que eu tenho que correr. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu venho resgatar eles. E aí, é nóis, valeu. É nóis, valeu. Tchau. Tchau. E aí, é nóis. Tchau. E aí, é nóis. Obrigado.